Meus caros, vamos então recomeçar o nosso trabalho, porque senão não almoçamos, porque senão vamos ter que cortar a pausa de almoço para continuar a trabalhar, que ninguém quer. Donde, como eu disse hoje, ao final da manhã, tivemos aqui uma troca de ordem de elenco e vou pedir então ao doutor Paulo Gomes, presidente da Orango Investment Corporation e representante aqui da Guiné-Bissau, que nos vem fazer um keynote, um discurso de keynote speaker sobre a transformação estrutural da África, crescimento económico e alterações climáticas. Doutor Paulo, o palco é seu. Muito obrigado. Imagino a vossa dissenção, nesse momento, de não ter o ex-ministro das Finanças de Portugal convosco. Eu penso que ele seria muito mais articulado do que mim nessa matéria e talvez muito mais colado com as questões específicas das Finanças Públicas, que é um aspecto extremamente importante. Mas primeiro gostaria de agradecer aos organizadores desse evento, toda a equipa e também os representantes dos órgãos executivos dos nossos países e também dos meus compatriotas, que penso estão aqui também bem representados. E esta instituição. Foi-me dito um pouco antes do intervalo que há praticamente 500 a 600 guineses aqui a estudarem. Então, isso aqui é um reservatório de talentos que vão ser certamente reciclados nos nossos países, reciclados na nossa administração e fortalecer as nossas finanças públicas. Não há maior riqueza do que os recursos humanos, talentos. Eu penso que a discussão que tivemos com a Ministra das Finanças, Vera, mostrou que a verdadeira riqueza está nos recursos humanos dos nossos talentos. Aí há pouca chance de subida, de descida dos preços que são determinados por outros em outras partes do mundo. Então, eu penso que essa instituição gostaria de, mais uma vez, sublinhar o fato que o trabalho que vocês estão a fazer ao nível dos nossos países é reforçar as capacidades. não tem preço. Infelizmente, muitas coisas têm valor porque têm preço. Se uma coisa não tem preço, então não tem valor. E esta é a dificuldade agora de pudermos abordar o mundo de uma forma diferente. Porque tudo deve ter preço para ter valor. E o convite mostrou-nos que uma enfermeira, uma pessoa que trabalha num lar de velhos, não tem preço, mas teve enorme valor para nos ajudar a passar a transição da convite. Eu tive a preferência de não fazer um PowerPoint e ser mais interativos convosco. E tenho 45 minutos, mas eu penso que seria bom utilizar uma parte do tempo para um Q&A, para trocar. Então, eu tenho certeza em muitas coisas. Quem tem certeza agora é o GPT, chat GPT, que alguns de vocês devem conhecer. Aliás, se nós pedirmos ao chat GPT, que é a inteligência artificial de machine learning, ele é capaz de apresentar um muito melhor e mais articulado tema na base dessa pergunta que vocês fizeram desse tema. Uma coisa que o chat GPT não pode fazer nesse momento, talvez vai fazer um pouco mais tarde, é de poder contextualizar melhor e trazer alguns aspectos de engenharia social que fazem com que a transformação económica de nossos países possa acontecer. Então, mais uma vez, o Q&A será uma oportunidade de trocarmos entre nós. Há dois elementos nesse tema, que é a transformação estrutural e as mudanças climáticas. Para mim, são as duas fases de uma mesma moeda. E digo moeda porque um aspecto transversal desse tema é o financiamento e o capital. Os que querem entrar numa análise mais profunda dos aspectos estrutural, transformação estrutural, eu recomendaria um livro também do meu compatriota Carlos Lopes, que tem muito mais talento nessa matéria e conseguiu, de fato, analisar isso. Eu recomendaria, porque isso complementa muito bem a nossa discussão hoje. Há aspectos importantes da transformação estrutural. Obviamente, um dos que vem com maior ênfase na análise no contexto africano é a questão de mudar o paradigma de exportação das matérias-primas, que é um aspecto central disto. Também o aspecto da produtividade, o aspecto da industrialização, que faz com que, se um país entrar e puder fazer uma mistura desses pilares, o país pode chegar ao nível de transformação, transformação para criar emprego, sobretudo quando o elemento populacional e o megatrend da demografia é um aspecto importante. Quer relembrar hoje, eu penso que há alguns dias, ou daqui a alguns meses, a Índia, por exemplo, vai ter uma população maior daquela da China. E, muito rapidamente, eu penso que a África vai ter a mesma velocidade, o mesmo número. E é um desafio, porque na história da humanidade nunca houve uma aceleração desse tipo que se mistura com o crescimento urbanístico. E não sabe ainda como é que isso vai se traduzir em termos de vida nos centros urbanos. e a pressão que isto vai pôr sobre as políticas públicas. Então, como eu estava a dizer, na parte da transformação, o paradigma, a saída do paradigma da exportação de matérias-prima bruta, o aspecto ligado à, eu diria, à estruturação ou à gestão do espaço no país, baseado num sistema que é mais do tipo colonial. Se vocês podem ver nos nossos países, a gestão infraestrutural do espaço, na maior parte dos países africanos, há sempre uma reta que sai do campo para a cidade. As grandes cidades de Bissau, Dakar, há sempre uma linha de reta que era, no fundo, uma preocupação do sistema colonial, de poder extrair, essencialmente, no campo, para sair no porto. Então, em muitos dos nossos países, temos ainda essa estrutura, no qual há sempre uma linha reta de estrada e de infraestruturas que é do campo para o porto principal. Não se conseguiu gerir o espaço de uma forma diferente para que o mundo rural possa ter uma contribuição que não seja aquela distração para sair desse paradigma de matéria-prima. Porque a produtividade é extremamente importante no crescimento. E, nesse caso, a transformação requer para que isso seja analisado. Mas transformar um país requer, certamente, recursos. Já falei dos talentos, e que para mim é a prioridade, mas requer um certo nível de recursos financeiros. Isto é extremamente importante. E daí, é importante que tenhamos um sentido das proporções. E que tenhamos também um lugar, uma discussão, um diálogo franco. Como vocês sabem, eu tive a oportunidade de estar no sistema de Breton Rouge, do Banco Mundial, estive no Fundo Monetário, que ainda é mais novo. E, muitas vezes, se fala que, no fundo, muito recurso foi dado à África. A África não conseguiu utilizar aqueles recursos. O sistema de corrupção, que é verdade, vocês estão a tentar modificar isto com a maior gestão das finanças públicas. Mas devemos ter um sentido de proporção de que montante estamos a falar. Porque a transformação do nosso continente, depois daquilo que nós vivemos, do nosso passado, daquilo que perdemos durante muitos, muitos anos, requer um tipo de investimento um pouco maciço e previsível. Vamos dar alguns números. Quando a Alemanha decidiu o seu processo de unificação, em 89, como sabem, havia a Alemanha democrática e a Alemanha socialista ou federal, no processo da integração e da unificação, a Alemanha federal antiga, que era a mais rica, gastava um montante de ordem de 150 bilhões de dólares por ano, durante mais de 10, 11 anos. De uma forma previsível. Os alemães que estavam na zona socialista sabiam, socialista, entre aspas, que iam receber esse influxo de dinheiro de uma forma previsível, por ano, 150 bilhões de dólares. Isso comparado com os montantes que nós falamos da ajuda ao desenvolvimento. 10, 12 bilhões para os países africanos. Então, alguém deve perguntar, por que que se pensou, ou que gastou, quase 150 bilhões de dólares por ano, num país com um tamanho não muito grande, porque a parte que tinha necessidade de ser upgraded, em termos de investimento. A Alemanha democrática não é enorme. Mas por que que se gastou 150 bilhões de dólares, num país que tinha já mínimas de infraestrutura, que tinha talentos? É para vos mostrar que a transformação num país custa enormes recursos. E mesmo isso, as pessoas dizem que isso não foi assim um grande sucesso, porque a parte da outra Alemanha houve muitas críticas da parte dos cidadãos daquela parte, em relação a como é que esse dinheiro foi utilizado. Então, como é que se pode imaginar que uma superfície com uma população pequena daquela parte da Alemanha democrática se pudesse gastar 150 bilhões por ano e toda a África da ajuda e desenvolvimento, estamos a falar de um montante, um terço daquilo. e porque o dinheiro conta, o financiamento conta, sobretudo quando ele é previsível, quando se faz a transformação. É importante fazer isso, porque se a gente não fizer essa análise, que não quer dizer que é uma análise para absolver ou dar protesto aos países africanos sobre como o dinheiro da ajuda externa foi gasto. Mas se a gente não tiver o sentido da proporção, mesmo os países africanos não conseguem eles mesmos mudar o estado de espírito para perceberem que a ajuda externa não vai resolver os problemas e que deve haver um esforço extremamente importante de gestão das finanças públicas para a mobilização de recursos internos. É extremamente importante. Quando um país ou quando os líderes do país são convencidos que a ajuda externa pode ajudar, então torna-se um pouco, entra-se num túnel de, que eu diria, de percepção de realidade de que isso pode ajudar. Não há substituto a um esforço interno de mobilização de recursos domésticos. Vou falar disso um pouco mais tarde. Posso dar o exemplo de Portugal. Entre, penso, e até 2020, os recursos que foram transferidos pela União Europeia para a integração e a coesão em Portugal fala-se de cerca de 30 bilhões de dólares. Eu vi que uma média de quase 9 milhões de euros por dia. São muitos recursos que foram injetados. Mas com um Portugal que não estava numa situação do país em desenvolvimento. Era já um país desenvolvido. Mas imaginem porquê que esse montante de recursos de uma forma previsível foi injetado na economia portuguesa em Portugal. E porque o dinheiro faz diferença. É importante também ter essa noção das proporções. Porque no processo de transformação agora custa muito mais caro fazer as infraestruturas. Se os Estados Unidos hoje tiver que fazer a autostrada 66 que atravessa a maior parte do país não teria dinheiro fazê-lo hoje. É muito mais caro fazer infraestruturas hoje. Sabemos também que o número de países africanos que não têm acesso ao mar é o maior rácio mundial. e quando você não tem acesso ao mar os custos logísticos da sua transformação são muito maiores. A Vera falou da questão da dívida. Quando estive no Banco Mundial durante mais ou menos 10 anos trabalhei no todo o processo HIPIC que é o processo de perdão da dívida dos países africanos. Foi um combate enorme enorme porque havia regras ao nível internacional que estavam estabelecidas e que ninguém queria mudar. Uma das regras era que se um país tinha dívida com o Banco Mundial e o Fundo Monetário não se podia fazer a restituração da dívida. Você devia pagar ponto. Não havia outra forma de fazer. Foi durante esse episódio que a pressão veio no sentido de autorizar que os recessões do Banco Mundial e o Fundo Monetário devem também aceitar o processo de restituração da dívida. Muitos dizem agora estamos a cair no mesmo ciclo. Como sabem há mais de 20 países africanos que vão estar numa situação de destresse de dívida muito grave. Então muitos dizem mais uma vez os africanos voltaram ao ponto do partido. A dívida foi pordoada há 10 anos ou 15 anos ou 20 anos eles novamente estão nessa situação. Aí também quero dar exemplos. Vou dar o exemplo da Argentina. A Argentina na sua história esteve numa situação de default quer dizer de não poder pagar a dívida mais de nove vezes. A sua dívida em relação ao seu produto interno bruto é quase 300%. Poucos países africanos chegaram nessa situação. Mas imagina um país com os talentos com a dimensão da sua economia que é muito mais estruturada como a Argentina. Mais nove vezes esteve numa situação de default e nesse momento estão numa situação muito crítica. então isso mostra que para além obviamente da situação interna de cada país há também qualquer coisa no sistema internacional que é problemático no qual se vem inserir a questão da nossa transformação económica. quando o sistema internacional foi criado depois da Segunda Guerra Mundial nomeadamente com o padrão do dólar era para estabelecer uma relação que eu diria previsível entre o valor da moeda e o ouro quando isso desapareceu em 1973 com a decisão dos Estados Unidos de não haver mais um PEG entre o dólar e o ouro mudou completamente para mim e complicou o nosso cenário agora a decisão as últimas decisões do Fed em relação aos taxas de juros fizeram subir o valor do dólar torna-se muito mais difícil para os nossos países poderem pagar a dívida porque a nossa dívida e parte do comércio internacional é feita em dólar o fundo monetário também tinha sido criado para que ele pudesse jogar um papel muito mais proativo do que aquilo que a ministra Vera falou há bocado o que o Keynes queria era que de facto o fundo monetário possa jogar um papel de alocar recursos porque haverá sempre crise mesmo numa casa há umas crises a Vera falou das crises crises que são relativas à questão cambial à questão de Covid e para isso é preciso relançar as economias nós não tivemos em África a oportunidade de fazer relançar as nossas economias porque nós não tínhamos acesso a fazer fotocópias das nossas moedas os Estados Unidos fez quase um processo de relance da economia de 4 trilhões vocês vão desculpar um pouco o meu português às vezes são milhões de bilhões não sei como trilhões não falaram como os ingleses 4.5 trilhões de dólares para relançar a economia americana depois do Covid nós os países africanos tínhamos pedido só pelo menos qualquer coisa na ordem de 50 bilhões 60 bilhões ao nível do fundo monetário nós não conseguimos então o que é que nós estávamos a tentar como no aeroporto o avião a descolar onde a maior parte dos nossos países não estavam numa situação de recessão antes do Covid e como um avião quando descola a pista o momento mais perigoso é quando ele ainda não atingiu a velocidade do cruzeiro então isso apanhou as nossas economias e nós não tivemos não temos os recursos para fazer aquela relance da nossa economia eu dou-vos todos esses elementos porque fazem parte do contexto no qual a nossa transformação econômica deve-se inserir nós não não podemos inserir a nossa transformação dos nossos países dentro do vazio inser-se num contexto internacional muito mais desfavorável do que aquele que a Alemanha aquele que Portugal teve para a sua transformação econômica mas infelizmente não podemos ficar também num sítio e chorar e a lamentar e a apontar o dedo temos que agir soluções e eu penso que há esforço a nível de muitos países e é que vem também a oportunidade da problemática da mudança climática eu acredito fortemente que se o carbono não tiver o preço não será possível de ter uma discussão séria sobre o valor e os recursos são necessários para fazer face à mudança climática tem que se colocar um preço do carbono no qual nós os africanos os países africanos dado o fato que nós não emitimos emitimos muito pouco em relação às consequências do carbono acumulado no espaço isso deve ter um preço para que isso possa fazer parte do arsenal do financiamento da nossa transformação econômica houve passos interessantes na COP26 e na COP27 sobre a problemática do preço do carbono mas ainda vamos ver o que é que vai ser discutido em Dubai em novembro mas os países africanos devem continuar a insistir sobre isto eu não digo que a questão do preço do carbono e os recursos que podem ser obtidos nisso vai resolver os nossos problemas de transformação estrutural não digo mas vai permitir abordar aquela discussão franca sobre a necessidade de recursos para financiar isto há mais de 50 mercados de carbono no mundo mercados voluntários mas agora tem que se pôr muito mais pressão sobre isso e eu penso que deve ser um elemento a introduzir nessa questão das reformas das finanças públicas tem que ser introduzido esse aspecto climático porque agora somos todos de acordo com o elemento da mudança climática é certamente uma das maiores ameaças ao nível internacional mais do que as ameaças geopolíticas que nós estamos a viver então esta é uma oportunidade que deve ser inserida e eu acredito que nos módulos ligados às finanças públicas temos que trazer essa questão na discussão uma outra questão que eu penso que devemos pôr em evidência nos aspectos da mudança climática não é só o fato de nós dizermos que nós não emitimos nós não temos a indústria ainda para aumentar a taxa do carbono no espaço embora a industrialização é um elemento importante da transformação estrutural das nossas economias mas nós podemos fazer uma industrialização muito mais verde uma industrialização que permite utilizar energias renováveis para a nossa industrialização embora o base load que é importante para a energia nós não podemos só utilizar nessa transição energética energias renováveis vamos ter que utilizar um pouco o gás para aumentar a capacidade dos nossos países mas eu penso que a África pode se industrializar de uma forma diferente então nesse quadro eu penso para além como estava a dizer um pouco abocado da questão de insistirmos sobre o fato que nós não somos um fator grave de emissão de osso de carbono temos também que trazer à mesa o fato que nós somos o continente que está a fazer um maior nível de conservação eu vou dar mais números houve aquela conferência no Canadá no ano passado no qual o objetivo é que 30% do planeta seja conservado ou pelo menos classificado como área protegida e eu insisto sobre isso porque aqui somos todos na maioria talvez financeiros pessoas ligadas às finanças públicas e acho que a gente não dá a importância que merece essa questão a África nesse momento é um dos continentes que tem o maior esforço em termos de conservação e de proteção e de áreas protegidas todas as nossas áreas protegidas se juntássemos às áreas protegidas seria quase 6 milhões de quilômetros quadrados o tamanho da Austrália o objetivo como estava a dizer dessa conferência que teve lugar no ano passado era que daqui a até o 2030 que 30% do planeta seja protegida ou conservada nesse momento nós temos 6 bilhões de quilômetros quadrados protegidos infelizmente esse espaço coloca-se também a questão do financiamento desse espaço estamos a conservar essa natureza para o resto do mundo para que o pulmão do planeta possa respirar com a sua biodiversidade e a sua contribuição das soluções naturais que podem ser criadas mas isso também tem um custo e temos que trazer isso à mesa o preço do carbono pode ajudar isto porque se o preço do carbono for justo e bem regulado isso são recursos que podem ser canalizadas também para o nosso processo de transformação e também de conservação das áreas protegidas porque nessas áreas protegidas temos populações que vivem aí aí não são parques zoológicos para que as pessoas possam visitar os maçais ou os bijagões mas são pessoas que vivem aí e no qual há uma interligação entre a natureza e essas pessoas e eles sabem conservar isto ainda melhor do que qualquer intelectual ou Estado então isso merece de fato ser visto de uma forma diferente é por essa razão que no início da minha discussão da minha apresentação insisti sobre o fato que a transformação económica e as mudanças climáticas são duas faces de uma mesma moeda e o aspecto transversal a isto é a questão financeira da gestão das finanças públicas mas também dos recursos financeiros que são necessários e temos que ter uma narrativa que possa de facto pôr isto à mesa quando engajamos com o resto do mundo eu vou parar aqui espero que os pontos não foram um pouco desnaturados e foram claros para vocês para entenderem o itinerário da reflexão que eu queria partilhar convosco mas é por essa razão também que eu achei que devíamos dar mais espaço para uma troca entre nós para esclarecer melhor alguns pontos que não foram muito claros na minha apresentação obrigado então abrimos o que a discussão se passa para o que a gente tem que ter uma oportunidade de falar lá pois aqui não nos ficaríssimos horas do horário o que estamos dizendo que estamos a esquecer o que é 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 bom dia a todos desde já portanto os meus parabéns portanto à organização deste evento às instituições envolvidas aos que até a academia é sempre um lugar de saber e de partilha quero saudar doutora Paulo Gomes meu querido amigo já não nos vemos há muito tempo há bocado alguém referia que eu já estava com cabelos brancos não está mas é sempre um gosto de revê-lo e ouvi-lo já não nos víamos há muitos anos no quadro e tenho pena que a senhora ministra Vera Davis já não esteja pelo menos neste momento de troca de debate mas acho esta iniciativa para nós enquanto africanos e não só portanto que estamos no mundo e na lógica de um agir local e pensar global tocou aqui em pontos absolutamente fulcrais sobretudo com a emergência do quadro pandémico que não olhou a ricos nem a pobres portanto e atravessou todo o mundo e o pergunto no quadro das questões que elencou nomeadamente quando os Estados Unidos para relançarem a sua economia puseram no mercado 4.5 trilhões de dólares e nós africanos limitamos a pedir 60 milhões neste quadro financeiro tão diferencial pelos números e não é preciso ir a Harvard eu pergunto-lhe sendo um defensor intrínseco das causas africanas também de que modo do ponto de vista das políticas públicas e sobretudo do ponto de vista das condições climáticas e houve Estados que de facto não subscreveram portanto o Acordo de Paris pode a União africana podem as lideranças africanas inverter este quadro diferencial e reduzir substantivamente do ponto de vista quer das condições climáticas com substantivos impactos na nossa economia local esta assimetria esta é a minha pergunta o meu muito obrigado e parabéns por revê-lo e a organização bom dia sim estamos todos com cabelo branco agora e espero que isso nos dá mais mais eu diria capacidade de olhar os elementos dos a situação de uma forma um pouco mais eu diria com experiência para responder a sua pergunta a razão para qual eu insisti em contextualizar o tema no sistema global era que é difícil para alguém que não é africano ou que segue a África de entender isto porque a narrativa que vem a qual nós vemos nas nossas empresas nos nossos jornais não toma essas questões em conta e então infelizmente os países africanos os responsáveis africanos passam a seguir a atualidade internacional e não tomam o tempo de sentar e dizer qual é realmente o problema falou daqueles 4.5 bilhões versus trilhões versus 30 40 bilhões para a África aliás os Estados Unidos injetaram tantos recursos no relançamento da economia deles que para além da crise ucraniana isto é que está a criar a inflação mundial porque a partir do momento que eles começaram a fazer a insistência da política monetária para fazer subir os juros na Fed afetou todo o sistema internacional eles quando faziam relançamento com esses 4 trilhões até deram dinheiro a pessoas que não pediram eu tenho um amigo nos Estados Unidos que receberam cheque em casa para dinheiro que eles não pediram porque fizeram aquilo que chamam helicopter money e quando nós infelizmente não conseguimos ter o recurso para fazer o relançamento das nossas economias mas a culpa é também nossa na medida que como é que a gente vai se organizar para tentar sair desse paine toda a gente está a pedir a mudança do sistema da arquitetura financeira internacional mesmo na reunião que teve lugar em Washington na semana passada os ministros insistiram nisto mas é o que eu digo sempre aos ministros das finanças africanas é que enquanto vamos às conferências para insistir na mudança do sistema financeiro internacional vamos organizarmos ao nosso nível há coisas a fazer ao nosso nível vou lhe dar um exemplo há 15 anos atrás foi-me solicitado pelo presidente Obasanjo quando ele estava a sair para ajudar a criar uma instituição financeira como saía do Banco Mundial eu fui ao privado estava muito ia na Nigéria para negócios a conciliar algumas empresas e ele disse Paulo tu estavas no Banco Mundial e tudo por que que não se faz o equivalente do AFC que é a janela privada do Banco Mundial que faz um préstimo ao setor privado então ele disse por que que eu cronofazes um cria um para a Nigéria para a África então sentamos com duas ou três pessoas e fizemos o concept depois ele pediu para ir ver o governador do Banco Central fomos ver o governador do Banco Central para criar essa instituição financeira como nesse momento está a se falar também da possibilidade de um banco de investimentos dos Palops então nós começamos a trabalhar sobre essa instituição que chama demos o nome de Africa Finance Corporation que hoje depois de 15 anos tem um balanço de quase 20 bilhões de dólares e deste ano ganhou em net income quer dizer profit 300 milhões de dólares de dividendos essa instituição quando foi criada porque era de direito nigeriano a Nigéria colocou dinheiro e pediram também alguns privados nigerianos para pôr um pouco de dinheiro era preciso agora dar o estatuto internacional eu lhe dou esse exemplo porque às vezes a questão de transformação estrutural é também uma questão de estado de espírito se você tem um estado de espírito que é um estado de espírito sem disciplina ou com certos complexos isto custa dinheiro também e então quando decidimos trabalhar para dar o estatuto internacional a esta instituição pediram Paulo tu como conheces vários países africanos vai tentar ver se outros países africanos podem juntar-se então criamos a instituição em Nigéria e depois começamos a sair quando fui a alguns países africanos que eu não vou citar aqui a questão era Paulo nós gostamos de ti sabemos o que tu fizeste mas essa coisa com Nigéria é complicado o que é que eu tive que fazer tive que ir ao meu próprio país a Guiné-Bissau e na altura havia o ministro das finanças que era um falecido Isuf Sanya e eu disse Isuf olha estamos nessa situação será que que tu podes aceitar assinar para que o primeiro país membro para além da Nigéria seja a Guiné-Bissau eu disse Paulo estás louco onde é que eu vou sair com aquele dinheiro eu disse podes assinar e depois com uma opção de nós depois podemos colocar o nosso dinheiro então o primeiro país membro da Africa Finance Corporation foi a Guiné-Bissau hoje essa instituição tem 42 membros 40 o último foi Egito agora Angola Cabo Verde todos esses países são membros essa instituição está a fazer muitos projetos em muitos países africanos infelizmente não fez ainda no meu próprio país mas é para lhe dizer como o Nigéria que nós conhecemos que é um dos países em termos de finanças públicas é terrível se o próprio Alope pudesse ajudar um pouco a Nigéria a resolver os problemas das finanças públicas seria uma boa coisa a Nigéria conseguiu criar essa instituição porque no desenho dessa instituição nós protegemos essa instituição com questão de governação protegemos alguns aspectos dos riscos de intervenção política e essa instituição hoje tem triple rating pode levantar dinheiro no Japão na China nos Estados Unidos com bom rating da Fitch e como eu disse os dividendos dessa instituição este ano foi 240 milhões de dólares então para mim é para insistir que nós temos algumas ferramentas não para criar um fundo monetário porque sabemos que o mundo não vai tornar-se a casa da misericórdia como se diz aqui a santa casa nós não devemos ser naíveis mas há coisas que podemos fazer ao nosso nível mesmo em parceria com um país como Portugal que não é uma potência no Conselho de Segurança mas pode-se fazer o que o Rixo requer é de nós vermos as táticas porque tudo foi escrito eu digo é por isso que não insisti na questão da teoria da transformação estrutural houve muita coisa escrita agora temos entrar na opressionalização das coisas e às vezes não é preciso muitos recursos para poder fazer isto então eu dei esse exemplo porque eu acho que ilustra a importância dos nossos países se organizarem de uma forma diferente alavancar os recursos domésticos vejam o país mesmo como a Guiné-Bissau vou dar um exemplo tenho muitos colegas que estavam nas finanças aqui quem paga realmente o imposto sobre as casas ou a habitação qual é o termo que nós utilizávamos eu digo se nós tivéssemos utilizando se nós passássemos a utilizar a tecnologia como a Vera falou em relação ao IVA e outros mas a tecnologia para ajudar para mobilizar melhor o imposto para diálogo eu tenho certeza que aquilo que poderíamos arrecadar ajudaria a financiar muita coisa na educação vamos ser franco eu tenho duas casas em edição eu nem sei quanto que eu pago em termos de imposto superior para ser franco e muitos estão aqui sabem então são ainda nichos receitas nos nossos países que é preciso ir alavancar mas como o mindset o estado de espírito está ligado está concentrado às umas coisas perdemos a oportunidade de ir atacar esses nichos de receitas fui longo mas eu penso que era importante dar essa essa atenção obrigado há uma questão muito obrigado eu gostaria por felicitar o meu compatriota doutor Paulo que constitui um grande orgulho para o país e pensamos que nos próximos anos ele também venha a fazer aquilo que tem vindo a fazer por países como Ruanda e já agora neste momento escaliar em relação a Angola senhor 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 doutor Paulo insistiu muito na necessidade dos países africanos insistirem mais na na arrecadação das receitas internas mobilização de recursos internos isto é verdade também insistiu muito na necessidade dos países africanos adotarem um mecanismo de financiamento escalear um bocadinho diferente do que é feito através das instituições principalmente de abrito no mundo as duas questões que eu coloco agora são estas a primeira tem a ver com aquilo que eu diria não sei se o termo está correto em português mas eu vou fazer uma tradução literal portanto a fratura numérica no continente africano isto eu acho na minha opinião que isto cria dificuldades relativamente à questão que colocou e a relação à contribuição para a ideal urbana na Guiné-Bissau embora neste momento nós já estamos a encontrar uma solução no sentido de criar um acervo de todos os edifícios e para depois começarmos a aplicar portanto a lei que neste momento está em vigor na Guiné-Bissau o problema maior tem a ver com isto e acho que talvez nos próximos tempos vamos ter com a cooperação com o Cabo Recau Verde que está muito a avançar nesse sentido avançar para um sistema mais um sistema de digitalização um bocadinho mais avançado para podermos portanto incluir todos os espaços onde nós podemos ainda temos ainda o potencial em termos de fiscalidade a outra questão tem a ver com o próprio sistema de financiamento a nível dos países africanos repara doutor Paulo nós neste momento temos o BOAD mas a uma dada altura o BOAD começou a ter dificuldades em termos da sua capacidade de financiamento e o BOAD eu acho que já abriu e os países ocidentais começaram a adquirir protentações no BOAD e isto fez com que estes países ocidentais começarem a ter mais peso e com isso a aplicar portanto o modelo vigente atualmente em termos de financiamento das economias agora a minha questão é esta será que vamos poder aplicar um modelo mais adequado que é próprio ao contexto dos países africanos estamos a ter também o BOAD que está a ter a mesma coisa quer dizer a eficiência dos sistemas destes bancos deste sistema de financiamento as economias africanas na minha opinião acho que vai seguir o mesmo modelo que vigora portanto que vigorava se calhar desde os anos 60 a minha preocupação é efetivamente esta obrigado sim o modelo de financiamento dessas instituições precisa de reforma mas o Banco Mundial não pode continuar a ser assim o Banco Africano de Desenvolvimento não pode continuar a ser assim porque os que de facto têm o maior peso nessas instituições não precisam dessa instituição essas instituições fazem parte da infraestrutura eu diria política e diplomática externa desses países só para lhe dar o exemplo quando essa questão de relance das economias africanas e que devia-se aumentar a cota dos países no fundo monetário os Estados Unidos levou tempos para fazer isso porque não se pode fazer esse aumento das cotas sem eles mas ele não precisava dessas cotas porque ele tinha os meios com o dólar como moeda de reserva de fazer aquilo que eles fizeram com os 4 bilhões de injeção trilhões de injeção no sistema econômico americano que não era necessário dessa forma e que as pessoas sabiam que isso ia criar inflação mas nos países africanos a cota da Guiné-Bissau é assim se houver um aumento da cota talvez são 3, 4 milhões mais então tivemos muita gente porque a gente participou em fazer lobby com muitos países para dizer os que não precisam das cotas se podem dispensar essas cotas para os países africanos então a China aceitou parece que outros disseram não eu posso mas isso tem que ir para a área da saúde ou de coisas mas sabemos que o fundo monetário foi criado para fazer face às crises porque nós sabemos que haverá mais crises a questão é quando essa do covid sabemos que haverá outras infelizmente e que não nos atingiu como as pessoas pensavam que iam morrer pessoas nas ruas das capitais africanas penso que houve qualquer coisa divina que nos ajudou nessa matéria mas nós não sabemos outras crises então o sistema a arquitetura financeira internacional deveria ser organizado de tal forma para preparar a próxima crise esta que é a força de uma empresa agora ou de um Estado não é em poder resolver mas em poder se preparar ter uma residência quando isso acontecer então o BOAD infelizmente na África Ocidental para os que não conhecem o Banco de Desenvolvimentos para os países eu diria francófones que estão na África Ocidental tem limites e as taxas de juros são muito elevadas para nós já atingimos um nível que a gente não pode não pode ir mas há uma coisa que é preciso fazer justamente como pilar da transformação econômica o Estado deve ser um Estado disciplinado em matéria de finanças públicas mas tem que ser um Estado empreendedor o Estado empreendedor e aquele que sabe que o mercado tem muitas muita falhança e que ele tenta criar mercado criar mercado não quer dizer substituir-se ao privado mas quando o Estado decide criar mercado ele cria as condições e até pode investir precisamos disso porque no fundo quando você está numa situação onde não pode emprestar porque as taxas de juros são muito elevadas e você já tem um nível de dívida em relação ao seu produto interno bruto o que lhe resta é atrair o investimento direto estrangeiro e isso é válido para a Guiné-Bissau é válido para a Angola porque aí é que é a única solução quase há dinheiro fora mas o problema que nós temos nessa reflexão de transformação estrutural é porque temos ainda os modelos antigos de ir buscar investimento que é vai uma visita presidencial agora a gente vai chega-se faz-se um jantar com empresários e diz vem investir o investidor não tem tempo vai ser polido e atender a vossa reunião se você ter champanhe gratuito é ainda melhor mas eu na minha experiência porque eu passo a metade do meu tempo em Singapura trabalhar com o governo de Singapura há pessoas específicas nos últimos 40 anos que você não vê são pessoas quase invisíveis no sistema singapuriano que vão buscar o proprietário da Compal aqui em Portugal dou um exemplo e ele não larga o proprietário da Compal até o proprietário da Compal a marca de sumos portuguesa até que ele decida ir investir numa fábrica de mango em Angola ou em Bissau isso não se faz com visitas presidenciais isso não se faz com código de investimento isso faz-se com o espírito de guerrilha que foi a força aliás dos países dos palopos a independência não foi uma artilharia da 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 Força Armada russa com tanques e tudo foi guerrilha o investimento estrangeiro é isto é de identificar o investidor estudá-lo ver os seus consangimentos e arranjar formas de alavancar para que ele possa investir isso que eu chamo estado empreendedor não há constante forma de repetir digamos versão versão 1 versão 2 do código de investimento estrangeiro não serve para nada é útil porque o investidor pode querer ter isto quando ele chega mas não serve para nada no mundo atual no contexto atual tem que ser uma forma muito mais cirúrgica de atrair investimento direto estrangeiro e muitos nossos países não sabem fazer isto ou quando sabem não tomam tempo para pôr atrás dessa ideia o commitment o engajamento político necessário para isto então é um dos aspectos que eu penso que devemos continuar a olhar para o nosso sistema fiscal a nossa capacidade legal capacidade coletiva porque isso faz parte da capacidade que é um pilar importante da transformação econômica legal em relação à regulação em relação a proteger a propriedade privada coletiva em termos de trazer os serviços e bens e serviços para a nossa população e fiscal que é a parte da reforma fiscal que é necessária para os nossos países mas isso tem que ser acompanhado por engajamento muito mais estratégico e direcionado para atrair o capital estrangeiro e doméstico também porque o doméstico acaba por aparecer nesse quadro então esta seria a minha modesta recomendação em relação a isto